Obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação especial aos nossos convidados. Um agradecimento pelos esclarecimentos que certamente nos irão prestar e pela disponibilidade de aqui estarem hoje connosco. Gostaria de fazer um reconhecimento, até porque são personalidades do meu distrito que eu conheço pessoalmente, gostaria de fazer aqui um reconhecimento pela vossa dedicação e, de certeza, pelo vosso grande empenho... Sr. Deputado, se me dá licença, são homens e mulheres do Alentejo. Que é o caso que estamos a tratar agora, é o todo... Mais concretamente, o local de trabalho no meu distrito. De qualquer das formas, fez bem, o Sr. Presidente, em referir que é do Alentejo e é precisamente nesse sentido que este é um hospital central do Alentejo. Muito bem. Portanto, sendo em Évora, é do Alentejo. Mas queria reconhecer e manifestar aqui o reconhecimento pelo trabalho certamente valioso e determinado no sentido de avançarmos com um projeto que é um projeto, como aqui foi dito, longa data, do tempo, o meu tempo ainda é anterior, mas do tempo dos 80 milhões. A pena é que durante este período todo tenha havido avanços e recuos. Os avanços normalmente deram-se quando o Governo foi do Partido Socialista. O recuos normalmente quando a direita foi o Governo. Portanto, foi concreto, há aqui passos que são dados. E não venham com a cantiga da bancarroga, do Sócrates, porque isso não conta. Isso não conta. Há passos que podem ser dados mesmo quando temos pouco dinheiro. O Partido Socialista há muito que vem defendendo a construção do novo Hospital Central do Alentejo e é uma das suas principais reivindicações para o Alentejo. E no que se refere? Portanto, o Hospital foi com o Partido Socialista que se deram os grandes passos no sentido de avançar com esta obra. Já foi assim no passado e foi assim com outros investimentos. Alqueva, o Hospital do Patrocínio. Portanto, foi assim, andou os empurrões, travado nos governações de direita, avançando nos governos do Partido Socialista. Este processo foi suspenso em 2012 pelo Governo anterior. E depois tem sido suspenso, lá em 2015, falava o deputado Costa da Silva nos atos, nas vésperas das eleições, nas vésperas das eleições, o Ministro de António da Saúde veio falar e veio confirmar a intenção de avançar com o projeto. É importante lembrar que o Governo anterior não apresentou qualquer proposta quanto a eventuais fontes de financiamento. Não se comprometeu com qualquer data para a concretização do Hospital Regional e Central do Alentejo. Não assegurou o financiamento comunitário. Portanto, o Sr. Deputado estava falando, mas não havia verbas no quadro comunitário que foi construído pelo Governo do PSD, não havia qualquer verba para construir este hospital. Isso é importante que seja dito. Foi necessário, portanto, e julgo que foi uma das tarefas deste grupo de trabalho, foi o diálogo e a articulação com a Comissão de Coordenação Regional, no sentido de se preparar uma reprogramação financeira do quadro comunitário que permitisse alocar alguma verba, na opinião dos seus deputados, curta, mas é a que é, e certamente que a restante será conseguida por quem está determinado em concluir a construção deste empreendimento. Contrastando com o silêncio absoluto, portanto, porque é também pasmar o silêncio absoluto dos partidos de direita locais durante o período da governação anterior. Portanto, é que hoje fala-se muito, normalmente, até vinham grandes parangonas anunciando a grande mentira, a grande mentira deste Governo na construção do hospital. Eu penso que nada dessas dimensões da intervenção do PSD contribuiu para avançar com o processo. Mas esta desconfiança permanente que é colocada na opinião pública é nada, portanto, é nada, e procura tirar, ou fazer ganhos, Sr. Deputado, procura fazer ganhos políticos, conquistas políticas, nos insucessos ou nas dificuldades. E isso é um mau caminho para um partido que se quer assumir como alternativa de Governo. Os senhores não podem, os senhores não podem estar constantemente a levantar os fantasmas das dificuldades e criar pânico entre as pessoas. E nisso da saúde é muito importante lançarmos. Mas quero saber perguntas. Está preocupado com as minhas perguntas, Sr. Deputado? Tem de deixar o Sr. Deputado concluir a intervenção. O Sr. Deputado fez aqui uma série de perguntas sendo descontextualizadas. Perguntar à Comissão, a este grupo de trabalho, qual é o valor de, portanto, algumas perguntas que aqui fez, onde é que se vai buscar a fonte de financiamento, não é uma das missões, leu a missão deste... Epá, a simple leitura dos documentos, o contacto direto com cada uma destas entidades que aqui está, a ARS, o Hospital, permite-nos responder às perguntas que aqui colocou, porque são perguntas de circunstância, são perguntas... Vamos lá. Está impaciente. O Sr. Deputado, temos de concluir. Não, pronto, então vou fazer a pedido do Sr. Deputado. Com mais 30 segundos pelas interrupções que teve. Muito bem, bastantes, bastantes. Se ao longo do vosso mandato, enquanto membros deste grupo de trabalho, se alguma vez foram levados a pensar que estavam a ser utilizados para prolongar e para evitar a conclusão deste projeto, porque tem sido alguma das acusações que têm sido feitas. Que se sentiram que se está a tentar dilatar no tempo os processos que conduzam à abertura do concurso para a construção do hospital. Se não, ou se de qualquer forma não têm sido criadas as condições por parte da tutela, do Ministério da Saúde ou das Secretas de Estado, não têm sido criadas as condições para poderem desenvolver o vosso trabalho e a missão que vos foi confiada. Na verdade, se há um cronograma, se há expectativas de conclusão deste processo e se há garantias de serem dados passos decisivos para avançar com o concurso neste ano civil e, eventualmente, antes ainda dentro desta legislatura. Eram estas as questões. Muito obrigado, Sr. Deputado.